MÚSICA 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 Sensual! Hit! Não tem igual! Ai, ai, sensacional! Bem bolada, bem bolada! Vai passar mal! Fala, João Kleber! Fala, meu querido Neto! Beleza, meu querido? Meu querido! Ô, João, você me conhece! Você sabe que a música me envolve! Tu é doido! Olha o que esse maluco vai fazer com as pessoas! Vocês vão rir muito com o Neto no João Kleber Show desse domingo! Só trago um DVD, um DVD, um DVD! Trago um DVD! Que essa moda me faz sofrer, o coração não aguenta! Ei, ei, ei! E aí tu, você me desmonta! A moda vem na conta e o coração não aguenta! Só trago um DVD! Que essa moda me faz sofrer, o coração não aguenta! Samir! Olha agora! Olha agora! Mas passa mal! 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 Os filhos são sensual! Gente, não tem igual! Ai, sensacional! Que bom, mal! É passa mal! É passa mal!